Direto O que aconteceu? Aqui no local Você é familiar dele? Não O rapaz está ali? Vamos conversar com ele aqui Irmão, qual o nome dele, hein? Qual o nome dele? O rapaz é Ítalo, senhor É Ítalo, é? O que aconteceu com ele? Não sei dizer não, cheguei agora Você é amigo dele? Sou o punhado dele, senhor Ele mora aqui perto? Moro na Santa Lúcia Na Santa Lúcia, é? Ok Olha, a informação que nós temos é que esse rapaz estava passando aqui mora na Santa Lúcia, o nome dele é Ítalo A pancada foi na região da cabeça Os policiais da rádio patrulha passavam aqui no local Olha, a mãe chega desesperada aqui no local Inclusive acaba de cair aqui no local Os familiares estão desesperados Vamos acompanhar Os pais estão passando mal Agora aqui no local Alguém, o filho nessa situação Ele foi agredido Principalmente na região da cabeça Olha só a família A mãe, o pai O pai está passando bastante mal ali Ao lado Da ambulância Uma cena lamentável da violência urbana Que atinge o Maceió Felizmente O papai saliu, o pai da vítima Está dizendo que ele tem um problema de pressão Está passando mal Está sentindo uma forte falta de ar A mãe já começa a se acalmar O Ítalo está desacordado Como eu falei, Siqueira A pancada foi na região da cabeça Ele está sendo imobilizado E será encaminhado para o Hospital Geral do Estado Uma cena lamentável da violência urbana Que assola todos os dias a capital alagoana Está com você, Siqueira